Olá, 3ª grade! Teacher Cláudia, mais uma vez para a nossa videoaula. Então, vamos começar a fazer a nossa atividade. Hoje nós usaremos Activity Book, que é o livro que não é um colorido. Página 27, todo mundo comigo aí? Se não encontrou a página, pause o vídeo e procurem a página. Vou mostrar aqui para vocês. Activity Book, 2, 7, 27. Vamos lá? Bom, coloquem primeiramente, vocês já sabem, coloquem aí a data que a Titi está gravando essa aula hoje, que é dia 15 de maio, sexta-feira. Colocaram a data aí? Muito bem. Bom, antes de eu começar a fazer a atividade com vocês, a Titi vai fazer o game. Que nós praticamos ontem. Só que eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar o áudio, vocês vão repetir bem rapidinho. Depois a Titi vai colocar de novo sem o áudio, e dar um tempinho de 5 segundos para vocês falarem o nome, verem se vocês lembram. E depois eu vou tirar a escrita e ver se vocês conseguem acertar. Aí no final vocês me contem aí se vocês vão lembrar e acertar bastante. Combinado? Vamos lá. Primeiro. Vou começar aqui. Vamos lá. Cymbals Cymbals Violin Trumpet Trumpet Cello Cello Flute Flute Saxophone Saxophone Ok, now eu vou colocar e tirar o áudio, tá? Vamos lá. Ok, agora a teacher vai tirar as palavras, tá? E aí vocês vão ter que tentar. Vai fazendo aí e depois me conta. Ok, agora eu vou colocar o áudio, tá? E aí? Acertaram? Ah, será? Quero ver, hein? Quando voltar às aulas vou perguntar. Vou colocar para vocês. Uhul! Eu tenho certeza que vocês acertaram. Muito legal, né? Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje, então? Espero que vocês tenham gostado do joguinho, só para descontrair um pouquinho. Bom, número 3. Lesson 2. Vocabulary. Número 1. Think. Write the instruments. Ok. Wind instruments. Ou instrumentos de vento. Tá? Aqui. String instruments. Instrumentos que tenham cordas. Percussion instruments. Instrumentos de percussão. Então, o que vocês têm que fazer? Pegar essas palavras, esses vocabulários, e colocar na classificação correta. Ok? Então, vamos pausar o vídeo e fazer? Pause the video, do the activity, and come back here for the correction. Já pausaram e já fizeram? Vamos corrigir? Vamos ver? Let's see. All right. Então, wind instruments. We have flute, saxophone, and recorder. O string instrument. Guitar, violin, cello. Percussion instruments. Symbols and drums. Você já sabiam? Legal. Very nice. Agora sim. Vamos à activity number two. Follow and write. We have here. Auntie Sally. Dad. Grandma. Betty and Betty. Betty and Harry. Uncle Frank. And Patty and Matt. These people have things. Eles têm instrumentos, right? For example, number one, Auntie Sally. Aqui um instrument dela. Então, tá escrito Auntie Sally plays the recorder. Então, todos eles vocês vão colocar plays the. Fulano plays the e o nome do instrumento. Fulano plays the e o nome do instrumento. Ok? Então, plays the é uma palavra. Opa, peraí. Deixa eu pegar aqui. Que será repetida em todas as frases, tá? Em todas elas vocês vão repetir aqui. Só vai mudar o nome e o instrumento. O nome e o instrumento de cada pessoa. Ok? Então, pausa o vídeo, faz? Vamos lá. Pause o vídeo. Faça a atividade. E come back here for the correction. Ok, let's go. Vamos lá? Já fizemos? Yes, you did. Então, vamos ver. Correção. Number two. A gente tem aqui. Dad e esse instrumento. Vamos ver como ficou. Dad plays the guitar. Bem fácil, né? Agora o number three. Aqui tem grandma e aqui tem o que ela toca. Vamos ver? Grandma plays the flute. Tá aqui em cima, tá? Se vocês não conseguirem ler direitinho dentro do quadradinho, lá em cima onde tá a laranja, tá escrito a frase correta, tá? Então, grandma plays the flute. Agora o number four. Vamos lá. Cadê o number four? Cadê, gente? Perdi? Ui. Aqui. Uncle Frank. Tarananananananana. Aqui, ó. Saxophone. Então, vamos lá. Como fica a frase? Uncle Frank plays the saxophone. Tá lá em cima, na linha laranja. Uncle Frank plays the saxophone. Certo? Tá acertando, né? Vamos ver o number five. Number five aqui. Betty and Hetty. O que que elas tocam? Ah, aqui. Vamos ver. Betty and Hetty play the keyboard. Notaram que tem uns tem S e outros não? No play. Esse play aqui tem S e este aqui não tem. Vou explicar. O play que tem S é quando fala de uma pessoa só, tá? Agora, quando tem mais de uma pessoa, a gente não usa o S, tá? É meio que diferente. Então, Betty and Hetty play the keyboard. Number six. Aqui, Betty and Hetty. Mais uma vez, tem duas pessoas. Então, vocês sabem que não vai ter S no play, né? Ó. Vamos ver? Betty and Hetty play the symbols. Corrijam aí. Pause the video pra corrigir for the correction. Vamos lá. Então. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ops, I'm sorry. É que tem que desmarcar aqui, senão eu consigo dar azul. Vamos lá. Aqui. Tem uma pergunta aqui, ó. Do people in your family play instruments? Alguém da sua família toca algum instrumento musical? Vocês podem escrever frases, assim, numa folhinha e desenhar também e colocar, tirar uma fotinha e mandar pra escola. Por exemplo, My mom doesn't play an instrument. Minha mãe não toca um instrumento. Ou se alguém da tua família tocar, My dad plays the guitar, por exemplo. Tá? Aí você desenha o dad bem bonito e tocando o violão e escreve a frase em vez. My dad plays the guitar. Ok? Vai ficar bem lindo. Bom, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham um bom fim de semana. Have a nice weekend. E see you next class.